Diga Flávio, belo jogo, o Atlético voltou para o segundo tempo, a gente já falava no intervalo da força do time do Atlético e do nível do jogo, no segundo tempo o Atlético voltou com mais força ainda, foi para o ataque, fez o gol e o Nátio Fernandes foi realmente o cara que fez a diferença, o Hulk também fez uma grande partida, o nosso gol de medalhista, o Arana, outro também, que jogou muito bem, e aí com a expulsão, para mim, injusta do Nátio Fernandes, expulsão de VAR, expulsão que o Mauro Betten fala com toda razão, do beijo da avó na netinha, claro que foi uma jogada dura, mas o Amarelo resolveria essa história, aí o River veio para o ataque, mas completamente perdido, sem nenhum tipo de organização tática, porque falta exatamente o Nátio Fernandes lá, não está decidido, o nível do jogo aqui é um pouco diferente, é a coisa mais difícil, o Atlético não terá o seu principal jogador, que é o Nátio, na partida de volta, mas uma vantagem sensacional no jogo, que merecia mais do que esse gol, merecia mais gols. Diga, José Manuel. Anderley, para mostrar que foi um belo de um jogo, eu estou vendo aqui números da partida, foram 16 finalizações do River Plate, somando ali no gol, para fora do gol, total, foram 16 do River, e sabe quantos do Atlético? 18, quase 20 finalizações do Atlético, jogando no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Eu fico lembrando de tantos jogos de time brasileiro que eu vi, que chegava para jogar ou na Bombonera, ou até no Monumental de Nunes, tremendo de medo, ou lá no Estádio Libertadores, no Independiente, parece que ia todo mundo tremendo assim. Você lembra que você sentia frio na barriga? Eu sinto ainda. Você ainda sente? Sempre. Então, mas o Galo, o Galo foi diferente. Assim, o primeiro tempo foi um belo de um primeiro tempo, e alternando. Tinha a hora que o Atlético ia para cima, tinha a hora que era o River Plate, terminou o primeiro tempo com o River Plate em cima, mas em vários momentos foi o Atlético que foi para cima buscando o gol, e aí quando voltou para o segundo tempo, o que aconteceu? O Galo veio para cima, ele voltou para o segundo tempo, para cima do River Plate, até fazer o gol. Aí, claro, perdendo por 1x0, aí o River Plate tentou se impor com o Atlético, jogando no contra-ataque, e aí apareceu um Hulk fazendo pivô ali, mais ou menos, na intermediária, e às vezes levando de rodo ali todo mundo, né? E o Nath, um jogador fabuloso, que pena, que foi expulso. Vitória muito justa do Atlético Mineiro, e acima de tudo, jogo muito legal, de dois times que jogaram para vencer efetivamente. A torcida do Atlético está feliz da vida aqui pelas redes sociais e pelo nosso chat. A gente pode falar um pouquinho, então, dessa possível contratação, o anúncio que pode acontecer nas próximas horas, o Diego Costa. Eu estava brincando, dizendo que dupla, hein? Hulk e Diego Costa vai ser um sufoco para defesas adversárias. É legal vocês darem uma pitadinha sobre isso, o que é que vocês pensam? Nesse time que está brigando pelo título brasileiro, também junto com o Palmeiras, com o Flamengo, e alguém mais que pode pintar. Diga, Flávio. E o Leandro ainda fala da possibilidade do Davi Luiz, né? Davi Luiz. Aí, realmente, fica uma coisa... Vai, eu não sei se o termo é esse, vai ficar desproporcional, né? Porque, realmente, é... Pelo amor de Deus, né? A defesa do Atlético está longe de ser ruim, né? Tem jogadores de seleção, o Júnior Alonso, os jogadores importantes, traz um cara com essa bagagem internacional. Enfim, vai... E o Diego Costa vai dar um nível mais elevado ainda. Realmente. Muito. E o Davi Luiz, muito. Jogadores de Copa do Mundo, jogadores importantíssimos. Se o Atlético conseguir esses dois, ou só um deles, né? No caso, o Diego parece que está mais perto, sobe o nível mais ainda do time. Diga, Zé Manuel. Então, rapaz, são nomes, especialmente ali no ataque, né? Eu fico imaginando um ataque com o Hulk e Diego Costa. Que dupla, né? Que vai ter o Atlético Mineiro. E aí, com o Savarino, que estava no banco hoje. Aí, o Keno, que está fora, machucado, não está podendo jogar. E aí, tem o Vargas. E aí, as opções do Cuca, que é um bom treinador. E aí, o Nátio chegando, o Zaratio, né? Talvez o Atlético perca, né? Vendeu também o Marrone hoje, né? Mas o jogador que, por 27 milhões, pagou, acho que uns 20 lá no Vasco, né? Aí, não, né? Vendeu por 27. Aí, não, né? Nós estamos falando de Diego Costa, o Marrone. Você não deixa o mulher o bico. Então, assim, o que eu ia dizer? O Atlético está trazendo jogadores para serem titulares e vendendo jogadores que não são utilizados para fazer caixa, para entrar um dinheiro, para pagar, talvez, a vinda desses jogadores, o salário desses jogadores. Então, o torcedor não tem o que reclamar. Vende um jogador que é muito pouco utilizado, né? De repente, no futuro, pode ser um grande jogador. Vende um jogador pouco utilizado e traz um jogador que vai causar muito impacto no futebol brasileiro. Fique imaginando o Atlético, né? Que, daqui a pouco, vai se tornar aí... Eu não sei se ele e o Palmeiras são os principais rivais do Flamengo, né? Mas, do jeito que está aí, daqui a pouco ele vai ser o grande rival do Flamengo.